E para a dupla funcionar, Cap, você acha que fora de quadra tem que ser muito bem entrosada também, né? Você se dá muito bem fora de quadra com o Antony, né? Vocês são amigos, né? Sim, cara, a gente passando muito tempo juntos, chega amigos, né? Faz parte. É claro que depois, vou repetir, nós somos duas pessoas e eu acho o Antony totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu tinha um tipo de, com o Carly, um tipo de entrosamento talvez maior. A gente era mais parecida em algumas coisas. Não quero dizer que isso é bom ou mal, simplesmente era uma pessoa diferente. Com o Antony, a gente, claro, passa muito tempo juntos. Eu estou muito parecido com o Antony. Sim, viramos amigos, bem sendo pessoas diferentes, porque faz parte. Então a gente tem um entrosamento muito bom, eu respeito muito deles, tenho muito respeito deles. Eu acho que é uma pessoa muito leal, que quando acredito numa pessoa, realmente acredita. É realmente gente boa, ele te dá muito. Ele é um menino que realmente te dá muito de coração. É um cara de coração, realmente, o Antony. Então isso é a coisa que eu mais gosto dele. Que ele é natural, realmente vai de coração. E quando não tinha essa proximidade, antes dos jogos, vocês se falavam? Ou só quando chegavam no torneio? Não, a gente, sabe, dentro do mundo do beatsteinista, eu tenho sorte de falar que não... Mas a parte tática, a parte estratégia contra os atletas, como que era isso nos bastidores? Cara, te falo, quando a gente começou a jogar juntos, claro que começou a compartilhar, né? Todas as nossas ideias, informações, também diferentes, muitas vezes. Mas a gente tem uma visual, talvez, diferente do esporte em alguns sentidos. Mas depois, juntando-se com o Buccelli, agora a gente tem realmente... Começando a alinhar. A alinhar muito mais. Se eu começo, honestamente, isso foi foda. Porque ele tinha uma mentalidade totalmente diferente. Muito assunto técnicos, como táticos, estratégia... Pô, parecia que a gente estava em outro mundo, né? Cada um estava jogando um jogo, né? Exatamente. Mas depois a gente se conheceu mais... Ele realmente é o bruxo, né? Realmente ele tem uma magia na quadra, que algumas vezes é magia. Mas que pra mim, muitas vezes, me incomodava também na quadra. Tipo, fazendo bola que eu não pensava que ele iria fazer. É tipo, se ele leva o puto, todo mundo, uau, extraordinário. E na minha cabeça falava, nossa, eu não tinha a menor ideia que ele estava indo jogar essa bola. Se outro cara chegava na bola, eu estava, tipo, morto. Eu nunca sabia o que ia sair da mão dele. Ele cresceu muito sobre isso. A gente falou muito sobre isso. Porque não pode, pra mim, pra ganhar, não. Pode ser sempre bruxaria. Deve ser coisa simples. E quando precisamos, vamos fazer bruxaria. Porque você, o Antony, é o bruxo. Tudo isso. Mas... Ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio. Foi fundamental. O primeiro ano, eu gosto de falar sempre isso. O primeiro ano foi muitas bruxarias. Muita. O segundo ano passado, ele acreditando também... No seu trabalho. Sim, no meu trabalho. Ele aceitou de fazer coisa mais simples. Eu agradeço a ele muito. Por isso, porque eu sei que não é fácil trocar a mentalidade. Eu, agora, esse ano, espero de fazer coisa simples e bruxaria. A gente está treinando golpes que o ano passado nunca treinou. Porque agora podemos. Porque, como se fala, a coluna vertebral está pronta. Então, agora, podemos fazer também uma outra coisa. E o cap está pronto, né? Para uma bola dessa, né? Porque antes, do nada, tirava do bolso. O jogo está para lá. Eu vou fazer... Não, ele antes, na mente, quando a gente começou, ele jogava de uma maneira para mim que era muito complicado. Eu falo a verdade. Era muito complicado entender. Porque quando ele começou, é claro que você começa a parceria. Por quê? Porque você sabe que, tecnicamente, está perfeito. Mas, depois, chega outro. Se um joga, está, tá, tecnicamente, de uma maneira. Outro, completamente, na outra. Está difícil, né? Você pode ser o melhor, como eu falo sempre. Aí, quem tem que resolver isso é o Butcher, né? Exatamente. Exatamente. Deixo para ele, né? Toma. Pega. Eu sabia que a gente tinha a característica para jogar juntos perfeita, senhor Atom. Desde o começo. Eu falei, tipo, ele é o meu parceiro ideal como característica. Mas, claro. Como o Ale falou, é só isso. Para de trocar a raquete de mão para bater na bola. Porque meus alunos chegam lá na quadra, pegam seus vídeos aí e pegam. A fera pegando e fazendo assim, ó. Não, no treino. Não, no outro dia no jogo, Butcher. Eu quase joguei meu sapato nesse cara, velho. Ele jogando aqui em Itatiba junto com o Ramos. Contra o Flávio e o Hugo. Mas no torneio? Foi num torneio lá no Sandrinho, se eu não me engano. Você não estava nesse torneio. Eu falo desculpa por isso. Daqui a pouco o Flavinho Arouca me faz uma bola na paralela dele. Ele me pega, cata a raquete, troca de mão e bate. Durante o torneio? Durante o torneio? No jogo, na final do jogo. Eu vou pegar o vídeo e vou mandar para você. Pega o vídeo, porque eu não lembro disso. Ele gosta de fazer isso. No jogo ele fez isso. Aí o meu aluno do meu lado olhou para mim e falou assim. Ah lá, você fala para mim que não pode. Tem que me mostrar esse vídeo. Eu não lembro, eu não vou confirmar nada para a galera. Eu não vou confirmar o que ele falou e eu não lembro desse vídeo. Foi o Fólon do... Fólon? Acho que foi o Fólon e Itatiba. Fólon e Itatiba. Ainda não confirmo. Não sei se é verdade. Vamos ver. Você jogou contra o Flavinho, afinal. Eu lembro, eu lembro, afinal. Eu lembro, afinal. Eu vou pegar. Eu faço de brincadeira no treino, então pode ser. Viu que não pode brincar no treino? Vai ver aí. Treino, pode ser. Fora. Isso aí. Esse foi mais um corte do Beach Tênis Brasil Podcast. Se você curtiu o vídeo, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Corre lá, assina o nosso canal e ative o sininho. Siga e compartilha. Obrigado. Fólon do Beach Tênis Brasil Podcast. Legenda Adriana Zanotto